O Projeto Nova Canaã ajuda milhares de famílias carentes no sertão da Bahia. Atualmente, ela acolhe mais de 600 crianças e adolescentes que recebem gratuitamente ensino em tempo integral, transporte escolar gratuito, acompanhamento médico e odontológico, cinco refeições e, é claro, a chance de uma vida melhor. E eu tô aqui pra convidar você a juntar-se a nós e apoiar esse projeto com a sua doação. Então acesse o site projetonovacanaã.com.br e procure a opção Doações Online. E doe a quantia que quiser. A sua ajuda é extremamente importante pra manutenção desse projeto. E eu, mais do que ninguém, sei o quanto é importante acreditar no futuro de uma criança. Então acesse já!